Obrigada, Basília. Inclusive, a gente traz aqui, nesse momento, o tweet feito hoje pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. A gente coloca em tela para você, trazendo aqui alguns pontos em destaque nessa mensagem do ministro. O Brasil é um país soberano, a cooperação jurídica e policial existe de modo amplo, com países de diferentes matizes ideológicos, tendo por base os acordos internacionais. Nenhuma força estrangeira manda na Polícia Federal do Brasil e nenhum representante de governo estrangeiro pode pretender antecipar resultado de investigação conduzida pela Polícia Federal ainda em andamento. Quem faz análise da plausibilidade de indícios que constam de relatórios internacionais são os delegados da Polícia Federal que submetem pedidos ao nosso Poder Judiciário. Os mandados cumpridos ontem sobre possível caso de terrorismo derivaram de decisões do Poder Judiciário do Brasil. Se indícios existem, é dever da Polícia Federal investigar para confirmar ou não as hipóteses investigativas. A cúmuta da Polícia Federal decorre exclusivamente das leis brasileiras e nada tem a ver com conflitos internacionais. Não cabe à Polícia Federal analisar temas de política externa. O ministro prossegue. As investigações da Polícia Federal começaram antes da deflagração das tragédias em curso na cena internacional. Frisando aí, portanto, o antes. Portanto, investigações começaram antes da deflagração das tragédias em curso na cena internacional. Há outros pontos aqui. Não está em tela, mas vou trazer... Eles não estão em tela, mas vou trazer as informações. Apreciamos a cooperação internacional cabível, mas repelimos que qualquer autoridade estrangeira cogite dirigir os órgãos policiais brasileiros ou usar investigações que nos cabem para fins de propaganda de seus interesses políticos. E o ministro encerra, quando legalmente oportuno, a Polícia Federal apresentará ao Poder Judiciário do Brasil os resultados da investigação técnica isenta e com apoio em provas analisadas exclusivamente pelas autoridades brasileiras. Portanto, o ministro Flávio Dino trazendo essa mensagem hoje por conta dessa operação da Polícia Federal.